Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, querido estudante, querida estudante do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem. Essa é a aula de número 16. Vou me apresentar, você já me conhece, mas não custa. Eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, a melhor disciplina do mundo, não há contestações. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, certo? Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido com uma blusa branca, em cima um jaleco que também é branco, aqui atrás, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, essa nossa maravilhosa cidade, a princesa do sertão, tá bom? Bom, o que é que a gente tem para essa aula? O que é que eu quero trazer para a gente aprender juntos? Ainda triângulos, que é uma coisa que nós começamos a falar em outras aulas, só que nessa aula a gente vai falar daquela parte que tem ali, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, essa aula a gente vai falar só sobre isso. Parece uma coisa grande, absurda, difícil, mas não é. Te garanto isso e você vai entender aqui comigo, porque eu vou tentar te mostrar isso da maneira mais simples que eu conseguir. Prometo me esforçar para isso, tá bom? Então, vamos lá. Onde é que a gente faz a coisa acontecer? No nosso quadro virtual, na nossa lousa digital. Vamos fazer o seguinte, essa tela sai, num passe de mágica, já saiu, não sei quem foi que tirou ela daí. E aí a gente coloca a outra tela, que eu também não sei quem aqui coloca, mas ela vai aparecer aí de algum jeito. Aí, num passe de mágica. Então, vamos lá. Bom, essa aula aqui a gente já estudou juntos, que foi aprender a classificar os triângulos, né? Quando é que o triângulo é isósceles, quando é ele equilátero, quando é que ele é escaleno, quando é que ele é obituzângulo, quando é que ele é acutângulo e quando ele é retângulo? Essa aula, a gente já estudou juntos e você já deve ter passado por essa aula, tá? O que é que a gente vai fazer a partir disso daí? Esses três triângulos aí, é o triângulozinho rosa? Laranja? Quem dúvida? Eu vou chamar de rosa, tá? Triângulo rosa, esse aqui, ó, rosa. O verde e o azul, né? Pra mim aqui aparece meio azul, tá? Então, eu vou considerar que é azul, certo? O que é que a gente vai fazer com esses triângulos? Veja que em todos eles a gente tem a medida dos lados, ó, medida dos lados e a medida dos ângulos internos, tá? O que é que a gente vai fazer? Olha só, em cada triângulo, em cada um desses três triângulos que aparecem na tela pra você, vamos, porque vamos, é eu fazendo aqui, você fazendo aí, somar, somar, conta demais, né? As medidas dos ângulos internos, ó, que são aquelas medidas que estão aparecendo ali dentro dos triângulos. E depois que a gente fizer isso, a gente vai chegar a uma importante conclusão. Tá, como eu disse, parece muito, mas é pouca coisa. Vem comigo, vamos subir um degrau de cada vez. Olha só, somar as medidas dos ângulos internos. No triângulo rosa, quem são, quem são esses ângulos internos? As medidas estão aparecendo ali. 106 graus, 106 graus. Só um minutinho, é rapidinho, isso aqui é só pra gente ver ali aparecendo bonitinho, olha só, pronto. 106 graus, tá aí, calma, 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 vai dar certo. Então, pegamos um ângulo, aquele triângulo, um ângulo interno, o de 106, nós vamos somar com o de 37. Na verdade, tem dois de 37, né? Então, vamos colocar um 37, mais outro 37. Pronto! E aí, agora, eu te desafio a fazer essa continha aí. Pode até usar uma calculadora, a calculadora do seu celular, você vai fazer isso rapidinho, tá? Soma esses três ângulos do triângulo rosa, né? 106, mais 37, mais 37. Faz essa soma aí. 37, mais 37, dá 74. 74, mais 106. 74, mais 106, dá 180. 180, 180 graus. Então, eu vou escrever aqui, 180 graus. Tranquilo? Beleza? Pronto! Fui no triângulo rosa, somei os três ângulos internos que estão ali. 106, 37 e 37. Vamos fazer isso também nos outros triângulos. E eu quero que você perceba o que é que vai acontecer, tá? Quero que você esteja muito atento, muito atenta ao que vai acontecer. Então, lá no triângulo verde, tem três ângulos de 60 graus. Três ângulos de 60 graus. Então, vamos lá. 60, mais 60, mais 60, de novo. Pergunta, quanto é que dá essa soma? Ou então... Bom, professor, esse daí dá pra gente fazer assim também, ó. 60, mais 60, mais 60, professor. É a mesma coisa que fazer três vezes... 60. Concorda comigo? É outra forma de fazer nesse caso, né? E quanto é que dá? 60, mais 60, mais 60, ou três vezes 60? Quanto é que dá isso? Fazendo aí, calculadora, rapidinho. Você já fez e você se assustou. Por que você se assustou? Porque também deu 180. Uai! Como assim, professor? No primeiro, eu somei os três, deu 180. O segundo, as medidas dos ângulos eram diferentes. Mas eu somei, deu 180 de novo. Que viagem é essa, professor? Pois é. E aí, eu já te pergunto. No triângulo azul, quanto é que tu acha que vai dar essa soma? Quanto é que tu acha que vai dar essa soma? Bom, você já respondeu pra você mesmo, mas eu vou pegar ali o ângulo de 90, mais o ângulo 23, mais o ângulo 67. e isso vai ser igual. Eu vou até esperar você usar a calculadora pra fazer essa continha. Faz essa continha aí pra nós. 23, mais 67. 23, mais 67. 23, mais 67, 90. 90, 90, mais 90. 99, 18. 90, mais 90, 180. Como assim, professor? O que é isso, professor? O que é isso? Dá tudo 180, é? Dá tudo 180. Tudo. Professor, isso acontece em qualquer triângulo? Em qualquer triângulo. Veja que aqui, o rosa, o verde e o azul são triângulos diferentes. Mas a gente fez as somas dos ângulos internos, dos ângulos que estão dentro deles, e em todos dá 180 graus. Então, qual é a importante conclusão que a gente chegou que em qualquer triângulo a soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus, tá? Bom, o legal é a gente escrever isso aqui na nossa tela. Ó. Conclusão a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Em qualquer triângulo. Não importa o tipo de triângulo, pegou os três ângulosinho de dentro, somou, vai dar 180 graus. Beleza, massa, bacana isso, né? Mas, mas, funciona pra quê, professor? Onde é que eu posso usar essa coisa que eu acabei de aprender aí? Vou lhe mostrar a agorinha, a agorinha. Olha só, vem com eu aqui. Se liga nessa situação aí, ó. Observem a imagem do triângulo, esse triângulozinho amarelo. E encontre a medida do ângulo interno que está faltando. Olha só, a gente tem esse ângulo interno. A gente tem esse ângulo interno, mas está faltando esse aqui, ó. como é que eu vou descobrir esse? Tem duas formas. Como? Como? Quais são as duas formas? A gente já sabe que, em qualquer triângulo, se somar os três ângulos, tem que dar 180. o que é que a gente pode pensar em fazer, então? A gente pode pensar assim, ó. Tá. Eu tiro de 180 aqueles dois que aparecem na figura e o que sobra é o ângulo que está faltando. Beleza? É um caminho. Ah, professor, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqueles dois que estão ali aparecendo, vou somar. o resultado dessa soma eu vou tirar de 180 e o que sobrar vai ser do ângulo que está faltando. Bacana, massa. Massa, massa. E tem a forma mais legal que eu acho. A forma mais legal é essa aqui, ó. Aquele ângulozinho que está faltando ali, eu vou chamar de x. x, x, x. Aqui, ó. Ó o x aqui. Deixa eu botar ele maior, né? Ó o x aqui. Ó. Tá vendo eu mexendo nele? Vou botar ele aqui, ó. Pronto. Deixa ele aqui, esse tamanhozinho mesmo. Por que que eu chamo de x? Porque em matemática quando a gente não sabe algum valor, quando a gente não sabe alguma quantidade, quando esse valor, quando essa quantidade é desconhecida para nós, a gente pode usar letras. Beleza. Massa, professor. Agora me acompanhe. O que é que a gente sabe? que se eu pegar esse ângulo de x que eu não conheço e fizer uma soma com aqueles dois ali, ó, 40, vírgula 36 graus. Pronto. tô olhando pra baixo só pra conseguir digitar, certo? Faltou um 6 ali, mas a gente coloca agora rapidinho, não tem problema. Tá aí. E se eu somar com o 27,26, 27,26 graus, isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a 180 graus. Prontinho. Tem que ser igual a 180 graus. Bom, e aí o que é que a gente tem nesse caso? A gente tem uma equaçãozinha, né? Uma equaçãozinha pra ser resolvida. Resolvendo essa equação, a gente acha o valor desse x e esse x é o ângulo que tá faltando. Vem comigo aqui rapidinho, né? Faz comigo aí essa conta bacana, né? Que conta? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, vamos somar esses dois. Soma esses dois aí. Pega uma calculadorazinha. Pode ser a calculadorazinha do celular, tá bom? Eu também vou usar. Aqui agora, ó. Você tá me vendo usar a calculadora. Não tem problema, ó. Calculadora. 40,36, ó. Mais 27,26, ó. Dá isso aqui. Dá 67,62. Vamos escrever ali. Vamos escrever ali. Eu vou copiar tudo isso. Pra ser mais rápido. Pronto. E aqui eu vou colocar 67,62. 67,62. Isso aqui não me interessa mais. Beleza. Bacana. Agora, se pergunte. X precisa ser um número que quando fizer mais 67,62 vai ter que dar 180. Como é que você descobre esse número? Raciocina aí. Já entendi, professor. é só fazer 180 menos 67,62. Tranquilão. Tá vendo aí que você entendeu? Vou anotar pra que você veja as coisas funcionando do jeito que elas são. 1. Vou colocar aqui. Menos. Pronto. E agora? Quanto é que dá? 180 menos 67,2. Pronto. Você faz essa sua continha aí. Eu já tenho o resultado aqui pra gente não perder tempo. o valor desse ângulo X é 112, 112, vírgula 38 e você pode verificar isso aí na sua calculadora. Prontinho. Encontramos o valor desse ângulo que faltava na figura e encontramos como sabendo que se a gente somar os três ângulos de dentro de um triângulo isso tem que ser igual a 180 graus. Ó. Massa. Legal. Bacana. Show de bola. Valeu. Valeu. Mas calma. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Calma. Porque vai acontecer aquela famosa mágica do desaparecimento da tela em 3, 2, 1. Agora sumiu a tela. agora vamos fazer aparecer a outra tela? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vamos fazer aparecer a outra tela em 3, 2, 1. Aparece a outra tela. Ah. Tá aí. Fomos ao quadro. Voltamos. Beleza. Curtiu a aula? Eu curti bastante. Certo? Espero que você também. O que é que foi importante para essa aula? de novo a gente perceber que triângulo é uma figura muito importante inclusive em situações do mundo real e o mais importante de tudo na aula também foi verificar a soma dos ângulos internos para triângulos e a gente viu que essa soma desses ângulos internos em qualquer triângulo é sempre 180 graus. Tá bom? Mas dá para continuar aprendendo fora dessa aula certo? Acabou essa aula aqui tem material para você acessar na descrição da aula e continuar aprendendo esse assunto certo? E a gente brinca né? A gente vai brincar aí com algumas perguntinhas sobre triângulos é o famoso quiz né? Então eu preparei um quiz bem bacana aqui para você tá? Que eu vou precisar de novo tirar essa tela ó tirei essa tela e vou abrir uma outra tela aqui bem bacana para você que é a tela onde tem o quiz eu vou te mostrar como ele é bem legal ó quando você clicar no link vai aparecer essa telazinha e aí é só você dar um start e vai aparecer aí perguntas para você responder deixa eu te mostrar ó start vai aparecer a primeira pergunta pronto e aí aqui está a pergunta aqui está as opções de resposta ali em cima fica descendo essa barrinha ó que é o tempo que você tem para responder a pergunta quanto mais rápido você responder corretamente mais pontos se você demora muito tempo ou responde errado aí você não ganha tantos pontos assim bom eu não vou responder senão você vai ficar sabendo a resposta tá o interessante é você clicar no link que vai ficar na descrição da aula e brincar com essas perguntinhas aí valeu massa sai essa tela volta a outra tela como num passe de mágica olha só um dois três voltou voltou a nossa tela mágica bom vou me despedir dessa aula espero que você tenha gostado até a próxima ansioso já né por essa próxima aula e não esquece tá matemática não é problema viu matemática é solução acredita em mim é mais tchau